Olá filhotos, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre 12 lições da história para entender o mundo, guerras, desenvolvimento, religião, governos, decadência, essa obra da Fara Editorial do Will e Ariel Duran. Pensaram o passado para compreender o presente e idealizar o futuro, segundo o Heródoto, o historiador grego. Neste livro, os vencedores do Pulitzer, Will e Ariel Duran, apresentam uma visão geral sobre os principais temas da vida humana e as lições que podemos extrair ao observarmos essa experiência em cinco anos de registros da história mundial. Trata-se de uma jornada pela história explorando as possibilidades e limitações da humanidade ao longo do tempo. Escrito para leitores curiosos por história, os autores apresentam, numa versão concisa, uma gama de conhecimentos relacionados a 12 temas, biografia, biologia, raça, caráter, moral, religião, economia, socialismo, governo, guerra, crescimento, e decadência e progresso. O resultado é um levantamento da história, cheio de percepções incríveis sobre a natureza da experiência humana, a evolução da civilização e a cultura do homem. Uma obra-prima para todos que querem entender a essência do comportamento humano, de onde viemos e para onde vamos, relacionando ideias e realizações com ciclos de guerras, crescimento e conquistas. Os autores revelam como a história oferece caminhos e um sentido ao nosso próprio tema. O nosso conhecimento de qualquer acontecimento passado é sempre incompleto, possivelmente impreciso, ofuscado por evidências ambivalentes ou historiadores preconceituosos, e talvez até distorcidos pelo nosso patriotismo e por nosso partidarismo religioso. Nossos países, como uma multiplicação de nós mesmos, são o que somos. Eles afetam nossa natureza em negrito e representam nossa bondade e nossa maldade numa escala enorme. É bom que o velho resista ao jovem e que o jovem possa cutucar o velho. Fora desse embate, assim como fora da luta dos sexos e de classes, brota um tensionamento criativo, um desenvolvimento estimulado, uma unidade básica e secreta, um movimento do todo. É bom dar atenção a novas ideias, pelo bem das poucas que podem ser úteis, mas também é bom que as novas ideias sejam obrigadas a passar pelo moinho da objeção, da oposição e da contundência. A única revolução real está no esclarecimento da mente e na evolução do caráter. A única emancipação real é a individual e os únicos revolucionários são filósofos e santos. O presente é o passado que chega para a ação, o passado é o presente aberto à compreensão. Will Duran, que viveu entre 1825 e 1981, e Ariel Duran, que viveu entre 1898 e 1981, sendo os maiores historiadores do nosso tempo, são reconhecidos por levar ao grande público um conhecimento que antes estava restrito ao ambiente acadêmico. Ao longo de cinco décadas, o casal escreveu um dos maiores e mais abrangentes estudos sobre a humanidade, premiado com o Pulitzer em 1968. Até suas mortes, escreveram diversos livros que... Morreram de excedentes, será? Escreveram diversos livros que são fundamentais para todos os fascinados por história. Olha, isso é um pouquinho dessa obra, então, né? Esse casal, primeiros irmãos. Com o prefácio, mulher entrega flores a soldado alemão, que parte rumo à Primeira Guerra Mundial, 1914. Após concluirmos a história da civilização até 1789, relemos os dez volumes com a intenção de publicar uma edição revisada que corrigiria os múltiplos erros fatuais por omissão e de impressão. Ao longo desse processo, notamos acontecimentos e observações que poderiam eliminar questões do presente, probabilidades futuras da natureza do homem e a atuação dos estados. As referências no texto aos vários volumes de histórias são apresentadas não como argumento de autoridade, mas como exemplos ou formas de esclarecimento. Tentamos postergar as conclusões até termos completado a pesquisa do texto, mas não há dúvida de que nossas opiniões pré-existentes influenciaram a seleção do material ilustrativo. Este ensaio é o resultado. Ele repete muitas ideias que nós, ou outros, já havíamos expressado. Nossa intenção não é ser originais, mas abrangentes. Sugerimos um levantamento sobre a experiência humana, não uma revelação pessoal. Aqui, como tantas vezes antes, devemos agradecer o auxílio e os concílios da nossa filha, Ethel, Will e Ariel Durana. Crescimento e decadência, introdução. Afresco do Palácio Vecchio, construído no fim do século XIII, em Florença, na Itália. À medida que seus estudos chegam ao fim, o historiador tende a encarar um desafio. Para que serviu todo esse trabalho? Você encontrou naquele somente o prazer de recontar a ascensão e a queda de nações e ideias, de escrever de novo as histórias tristes da morte de reis? Aprendeu mais acerca da natureza humana do que o homem comum aprenderia sem nunca abrir um livro? Conseguiu obter da história algum esclarecimento de nossa situação atual? Alguma orientação para nossos julgamentos e políticas? Alguma proteção à rejeição contra a surpresa e aos revés da mudança? Encontrou certas regularidades na sequência de fatos passados que permitam prever ações futuras? Ações futuras? Dos homens ou até o destino dos países? É possível que, afinal, a história não tenha sentido. Referência à cérebro e frase de Napoleão Bonaparte. O que é a história, se não uma fábula com a qual todos concordam? Que não nos ensina nada e que o vasto passado tem sido apenas um ensaio fatigante dos erros que o futuro está destinado a cometer em estágio e escalas maiores? Às vezes sentimos exatamente isso e uma multidão de dúvidas assola a nossa empreitada. Para com este conversa, sabemos de fato como era o passado. O que realmente aconteceu ou a história é uma fábula com a qual nem todos concordam? Nosso conhecimento de qualquer acontecimento passado é sempre incompleto, possivelmente impreciso, ofiscado por evidências ambivalentes ou historiadores preconceituosos e, talvez, até distorcidos por o nosso patriotismo e por nosso partidarismo religioso. Grande parte da história é a adivinhação, o resto é a preconceito. Mesmo o historiador que acredita não ser parcial em relação a seu país, raça, credo ou classe denuncia sua predileção na escolha de materiais e nas nuances dos adjetivos que adota. O historiador sempre simplifica em excesso e escolhe aprecedamente uma minoria maleável de fatos e de indivíduos em meio a uma multidão de pessoas e acontecimentos cuja colossal complexidade ele jamais pode abarcar ou compreender. Mais uma vez, nossas conclusões sobre o passado e o futuro tornam-se mais arriscadas do que nunca por causa da aceleração das mudanças. Em 1909, Charles Peguia afirmou que o mundo mudou menos desde Jesus Cristo do que nos últimos 30 anos. Talvez alguma pegada em física acrescentaria que a ciência mudou mais a partir de 1909 do que em qualquer período anterior. Todo ano, algumas vezes, nas guerras, a cada mês, uma nova invenção, método, situação força um novo ajuste de comportamento de ideias. Além disso, o elemento do acaso, talvez da liberdade, parece interferir na conduta de máquinas e homens. Não temos tanta certeza de que os átomos, muito menos os corpos, agirão no futuro da mesma forma que nós pensamos que agiram no passado. Pelo menos, segundo a física quântica. Os elétrons, assim como o deus de Cooper, movem-se de maneira misteriosa para realizar suas maravilhas. Do primeiro verso do poema God Moves, em Mysterious Way, Deus se move de maneira misteriosa do poeta inglês William Cooper, que viveu entre 1731 e 1800, nota do tradutor. E alguns equívocos de personagens ou circunstâncias podem desestabilizar equações nacionais, como quando Alexandre bebeu até morrer, deixando assim seu império ruído em 323 a.C., ou quando Frederico, o Grande, foi salvo da catástrofe graças à ascensão de um czar simpatizante com a causa da Prússia, em 1762. Obviamente, a historiografia não pode ser uma ciência, só pode ser um ramo, uma arte e uma filosofia, um ramo que desvenda os fatos, uma arte que impõe uma ordem significativa no caos dos materiais, uma filosofia que procura perspectivas e esclarecimentos. O presente é o passado que chega para a ação, o passado é o presente aberto à compreensão. Assim acreditamos e esperamos. Na filosofia tentamos ver a parte, a luz do todo. Na filosofia da história tentamos ver este momento a luz do passado. Sabemos que, em ambos os casos, isto é perfeito, mas impossível. A perspectiva total é uma ilusão de ótica. Não conhecemos o todo da história humana. Provavelmente houve muitas civilizações anteriores aos sumérios e aos egípcios. Nós mal começamos a escavar. Temos de trabalhar com conhecimentos parciais e nos contentar com probabilidades. Em história, assim como na ciência e na política a relatividade determina, toda fórmula deve ser posta sob suspeita. A história ri de toda tentativa de enquadrar seus fluxos em padrões teóricos ou ritmos lógicos. Ela destrói nossas generalizações, viola nossas regras. A história é barroca. Talvez dentro desses limites possamos aprender com a história a suportar a realidade com paciência e a respeitar nossas desilusões. Uma vez que o homem é um instante no tempo astronômico, um convidado transitório da Terra, um esporo da espécie, um rebento da raça, um composto de corpo, caráter e mente, um membro da família e da comunidade, um crente ou incrédulo da fé, uma unidade em uma economia, talvez um cidadão de um país ou um soldado de um exército, podemos questionar nos campos maiores astronomia, geologia, geografia, biologia, etnologia, psicologia, moral, religião, economia, política e guerra. O que a história tem a dizer sobre a natureza, a conduta e as perspectivas do homem? Trata-se de uma empreitada precária. E só um tolo tentaria incluir cem séculos em cem páginas de conclusões apressadas. Sigamos em frente. A história e a Terra. Relíquia do Amazonéu de Ralicarnassu, uma das sete maravilhas do mundo antigo, representando a batalha entre três gregos e duas amazonas. Vamos definir história em sua problemática, duplicidade, como acontecimentos ou registros do passado. A história humana é um ponto mínimo no espaço e a primeira lição que ela nos ensina é a modéstia. A qualquer momento, um cometa pode chocar-se com a Terra, virar nosso pequeno planeta de ponta cabeça e lançá-lo numa rota maluca, ou asfixiar homens e pulgas com fumaça e calor. Ou um fragmento do Sol sorridente pode se desprender do astro tangencialmente, como se acredita que nosso planeta tenha feito há poucos instantes astronômicos, e cair sobre a nossa cabeça em um abraço selvagem que só causará sofrimento e dor. Em nosso caminho, aceitamos essas possibilidades. Respondemos ao Cosmo com as palavras de Pascal. Mesmo que o universo tivesse esmagado, o homem ainda permaneceria mais nobre do que aquele que o matou, pois ele sabe que morre, mas o universo nada sabe de sua vitória. Então, assim, isso é um pouco dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, não like, quem não curtiu, não deslike. Se inscreva pelo conteúdo do canal, não se inscreva, ative o sininho e vai dar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que vocês têm achado os vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar a mônome de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer os 475 inscritos do nosso canal. Agradecer também aqueles que querem outra por conta de um conteúdo ou outro passam por aqui. Deixando sua visualização, seu like, seu deslike, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, ou seja, aqui nessa plataforma do YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, até a próxima.